Olá, tudo bem? O meu nome é Oscar Smith. Um filme a partir da sessão de sábado é um dos clássicos dos filmes Ghost, Do Outro Lado da Vida. É um filme que tem drama, romance e fantástico. É o espírito de um jovem executivo assassinado pela Mestre na Terra para alertar sua noiva que ela também corre perigo e recorre a uma médium tran biqueira. Esse filme foi um sucesso, tem uma música bem famosa, uma música bem famosa. A série custou 22 milhões, o filme custou 22 milhões para ser feito na época e o filme custou, recador, bilateria e cinema, 505 milhões. E o filme tem uma aprovação de 81% no site Rotamatois, tem críticas positivas para o filme Ghost, o lado, eu assisti esse filme várias vezes, é um ótimo filme. E o filme foi indicado a vários prêmios, como o Oscar, o BAFTA, 1991, o Globo de Ouro, foi indicado a vários prêmios, como Melhor Atriz Conjuvante, Melhor Roteiro Original, Melhor Edição, Melhor Atria Sonora, que é essa música... Esse filme é muito bom. A curiosidade, em 13 de novembro de 2010, a Paramonte Pituras e a Shoshisku lançaram um remake em japonês, o filme remake japonês do filme Ghost, o Lado da Vida. Teve um remake em japonês desse filme. O nome do filme, no país de Portugal, é Ghost, o Espírito do Amor. Ghost, o Espírito do Amor. E o nome original do filme, em inglês, é Ghost. E seu filme passa na sessão de sábado, na Rede Globo, se inscreve no canal, tem mais notícias de filmes e séries. Tchau! Puxa aí! Tchau!